É aquela história, você está na hora certa e no lugar certo. Eu tinha voltado para o Sul em 89, fiquei aqui 3 anos. Bati no teto rápido e falei, não, vou voltar. E no dia que eu estou chegando na Herbert Richards, a Helena, que era a gerente da empresa, você chegou na hora certa. Estava entrando na empresa o filme Risco Total, para dublar o Stallone. Já me levou para o estúdio, faz o teste aqui. Falei, pô, mas o Stallone? É do André? Não, mas o André brigou com o Herbert, saiu, estão procurando a voz para substituir ele. Ninguém estava encaixando, mas fui lá, fiz o teste, papapá, papapá. O cara que ia decidir quem ia dublar o Stallone, estava lá naquele dia, né? Ela levou lá a fita, espera aqui, espera aqui. Voltou uns 10 minutos depois. É você, amanhã já começa. Aí no dia seguinte eu já fui lá para dublar o Stallone, nesse filme Risco Total. De lá para cá eu acho que mais de 90% dos filmes que ele fez eu dublei.